Eu quando pego a viola e sinto rosa no peito Eu canto até de outro jeito, pra minha má vai esquecer Eu tenho guardado nela, com jeito e muito carinho Aquele seu refratinho, que faz lembrar de você A viola sabe que o peito, é onde o amor faz seu ninho Viola é feita de pinho, mas ela tem coração Por isso todo cabou, que tem amor, tem viola Esse meu pinho consola, a minha grande paixão Por vossa causa acabou, nas horas que eu tô sozinho Eu passo a mão nesse fim, faço bem do solução Olhando o vosso retrato, eu canto a nossa canção Que é perto do coração, onde você sempre está Eu passo a mão nesse fim, faço bem do solução Eu passo a mão nesse fim, faço bem do solução